A vida é feita de momentos. Somente aqueles acontecimentos especiais, únicos, ficam guardados para sempre em nossas memórias. Grandes momentos não acontecem todos os dias, não mesmo. E no final das contas, são eles que fazem a vida valer a pena. Para nós da Rafa Videomaker, se resume em fazer um vídeo personalizado e único para cada casamento. www.rafavideo.com